Você que é cearense e já passou pela famosa Avenida Jovita Feitosa, dentro do icônico 75 ou da inigualável 03, você sabe do que eu tô falando. Enfim, parou pra imaginar a história por trás desse nome? Seria Jovita Feitosa uma Joana Dark cearense ou uma Mulan do Sertão? Tudo isso e mais um pouco agora no Desenrolou. Bora lá? Antônia Alves Feitosa, ou para os íntimos, Jovita Feitosa, nasceu em 8 de março de 1848, no Sertão Cearense, onde hoje é a cidade de Itauá. E essa grande mulher ficou conhecida sabe pelo quê? Ela quis ir à guerra. Tá, mas deixa eu te contextualizar de todo esse processo e que tal guerra era essa que Jovita queria tanto participar? A tal da Guerra do Paraguai. Esse foi um conflito que ocorreu entre 1864 e 1870, e foi resultado direto do processo de formação das nações platinas, destacando os diferentes interesses territoriais, econômicos e políticos de cada nação. Brasil e Paraguai já não eram tão best friends forever assim, pois o governo brasileiro queria a livre navegação nos rios da Bacia Platina. E o Paraguai não concordava tanto. Além disso, os dois países disputavam um pedacinho de território bem pequeno, besteirinha, só mesmo onde hoje fica o Mato Grosso do Sul. Dessa forma, entre ultimatos e estopins, a relação entre essas nações ficou tão insustentável que, bum, explodiu uma guerra. O Tratado da Tríplice Aliança uniu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, que era comandado pelo ditador Francisco Solano Lopes. E esse ditador queria porque queria apresentar seu país como uma potência alternativa na América do Sul, destacando sua força e poder através de sua estratégia militar implacável. Que não era lá tão implacável assim, pois a guerra chegou ao fim com a morte de Solano Lopes e com o Paraguai arrasado. Mas e o Brasil? Saiu show de bola, né não? Pior que não. O país acabou adquirindo muitas dívidas e saiu com a imagem da monarquia abalada. E onde que entra a maravilhosa Jovita Feitosa nessa história? Jovita Feitosa viveu num tempo onde a grande maioria da população era analfabeta, especialmente as mulheres. E restava a elas realizar as funções relacionadas estritamente aos trabalhos domésticos. Mas Jovita sempre se destacou por fugir desse perfil imposto socialmente. Após seu nascimento, ela foi deixada com um tio, que ensinou Jovita não só a ler, mas a atirar e a costurar. Além dessa educação diferenciada, era comum o tio e a sobrinha conversarem sobre as notícias do país por meio da leitura de um jornal da época. Jovita acompanhava as notícias dos desdobramentos sobre a Guerra do Paraguai. E aos 17 anos, ela tomou a decisão de se vestir de homem para se alistar como voluntária. Para isso, ela cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu roupas masculinas e seguiu para a Teresina com um grupo de voluntários. Gente, chocada que é a Mulan toda! Certeza que a Disney deu uma passadinha lá no Ceará pra pegar essa história. Conhecida essa Disney, viu? Jovita chegou a ser aceita como o primeiro sargento do Corpo de Voluntários, mas, assim como o Mulan, só que com menos glamour, acabou sendo descoberta. Foi interrogada e chamou a atenção da galera, pois em um momento onde o homem se vestiu de mulher para fugir do alistamento, Jovita era uma ótima propaganda para ampliar o número de voluntários. Ela passa a ser referência de coragem, de bravura, de patriotismo, de nacionalismo e fica super popular. Porém, mesmo com toda essa fama, ela não consegue seu principal objetivo, que é ir à guerra como soldado. Pelo simples fato de ser mulher, apesar de saber atirar, ler e ser estrategista. Como toda estrutura machista e preconceituosa, que massacra, invisibiliza e inferioriza qualquer figura feminina de destaque, após sua relação com o engenheiro inglês Guilherme Nutt, que não foi oficializada, casamento e tal, Jovita passa de grande símbolo propagandista do patriotismo brasileiro para uma mulher que não seguia o ritual matrimonial extremamente valorizado naquela época, manchando sua imagem de heroína de guerra. A partir desse momento, nada sobre o restante da história de Jovita é preciso ou comprovado. Uns dizem que ela foi abandonada, outros que ela se suicidou com um cunhal, alguns que ela morreu num incêndio. Enfim, muitas contradições aparecem em jornais e tudo se torna um grande mistério. Confect Triste Com 176 avenidas, Fortaleza só possui duas avenidas que levam o nome de mulheres. Apenas essa informação já é motivo suficiente para estarmos aqui, falando da importância de Jovita Feitosa. Ela foi a mulher que queria ir para a guerra, adquiriu características próprias, marcantes e fortes, e não deixou de rodear o imaginário popular transgressor de toda uma época. Então é isso galera, se você não é de Fortaleza, aconselho dar uma passadinha na Avenida Jovita Feitosa, caso visite a cidade. Vai ser um gostinho diferente passar por lá depois de ver esse vídeo. E se você é da cidade, seu coração vai pulsar. Quando cruzar, existe antro de felicidade e luta! Mas ei, deixa o like aí, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo onde? Isso mesmo, no ZaptZupt, naquele grupão que você tem com seus amigos. Não esquece de comentar aqui embaixo que outra grande mulher você quer ver por aqui. Valeu galera, até a próxima, tchau!